Perfeita é a camisa, banho de milita, minha luta, perfeita é a camisa, banho de milita, minha luta, perfeita é a camisa. Perfeita é a camisa, banho de milita, minha luta, perfeita é a camisa, banho de milita, minha luta, perfeita é a camisa, banho de milita, minha luta, perfeita é a camisa, banho de milita, minha luta, perfeita é a camisa, banho de milita, minha luta, perfeita é a camisa, banho de milita, minha luta, perfeita é a camisa, banho de milita, minha luta, perfeita é a camisa, banho de milita, minha luta, perfeita é a camisa, banho de milita, minha luta, perfeita é a camisa, banho de milita, minha luta, perfeita é a camisa, banho de milita, minha luta, perfeita é a camisa, banho de milita, minha luta, perfeita é a camisa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL